Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e vamos para o segundo vídeo sobre o evento Grandes Transferências, eu postei um vídeo explicando como é que o vento funciona, quem dá a pegar de graça, dando dicas também, é muito importante que você veja ele antes né, e conforme combinamos o vídeo ontem, vamos hoje aqui ver todas as cartas do evento, qual vale a pena pegar e qual não vale, porém a ideia era essa né, agora o que vocês comentam comigo aí no chat, se preferem assim, eu olhando uma a uma das cartas aqui, desde que não valem nada, dos que ninguém vai usar, até os que são impegáveis, ou querem que eu comente as cartas de destaque tá bom, por que que eu percebi né, eu gravei já aqui um vídeo antes, e ficou muito cansativo, eu olhando carta a carta, então eu falei assim mano, vou tentar um modelo novo, e vou deixar para o pessoal decidir o que ele prefere, que eu olhe carta a carta, ou que eu cite aqueles destaques tá bom, então, vou fazer hoje, no modelo de destaques, e quero que você comente aí, se quer que eu olhe carta a carta, ou somente destaques, como farei nesse vídeo aqui tá bom, então deixa o like aí já, se inscreva aqui no canal, também ativa o sininho né, a meta aqui sempre, é melhorar sempre, amanhã vai ter live aqui no canal, vai ter podcast do boss, que é bem importante, então deixa o like aí, se inscrevam, se você puder e quiser vire, membro do canal, subindo do boss, e bora começar aqui, vamos começar falando sobre o Runtelar né, carta que finge era, que dá para pegarmos de graça né, então assim, se por acaso seu time, é bom desliga, ou se dá para encaixar ele, e seu time é um time inicial, ou um time intermediário, que nem é o caso do meu conto do zero, ele vai cair muito bem, porque é um atacante com bom chute, que tem 5 pontos de perna ruim, tem impulso bom, altura regular, atributo especial interessante, porém, o BO dele, é na questão da aceleração, e também, na questão aqui, da agilidade né, não é um atacante tão ágil assim, mas, dá para usar, e com o tempo, se substituir ele, então, eu vou usar, e aí, define, se vale a pena colocar ele no seu time, ou não, porém, a carta, está interessante, nessa abinha aqui final né, cada dia, vem uma carta, hoje, está essa aqui, que é uma carta bem comum, ontem, estava o Jovich, que era uma carta muito boa, muito boa mesmo, então, eu tenho aqui, para vocês verem, uma tabelinha, de qual carta vem cada dia, e aí, no caso, é essa aqui galera, ó, a tabelinha de quem veio primeiro né, que foi o Jovich, o Jovich, a que veio hoje lá né, também, os destaques aqui, vão ser, a carta do MC, do Midland Niles, e também, a carta do Modest, que sempre tem boas cartas, e do Nainggolan, 9,6, então ó, talvez, compense aí, você guardar alguns pontos a mais, para tentar pegar 1,9,6, ou alguma outra carta aqui, que você queira, então ó, a tabelinha está aqui, e obviamente, galera, em off, eu olhei todas as cartas do Evento, porém, vou fazer o método aqui, de destaques né, em questão aqui, dos over 8,8, que vem aqui no evento, a maioria, é carta PSBC, não tem uma carta que é ruim, mas a maioria não vale a pena vender, ou é liga zoada, com exceção de uma carta aqui, que eu achei muito boa né, que no caso é, esse C aqui viu ó, ele tem uma velo boa, ele tem também uma marcação interessante, um pulso que eu curto, e principalmente ó, ele tem um 9,7 de altura, tem noção como é complicado você achar um zagueiro, com um 9,7 de altura, e com essa velo aqui, achei legal, também tem indicação médio para ataque, alta para defesa, atributo especial de lançador, achei bem legal viu galera, bem legal mesmo, de resto aqui, todas as cartas aqui, ou é liga zoada, ou é carta comum, carta PSBC, ou tem uma posição melhor que ela, de over maior, na liga dela. De 9 e 2 aqui, destaques né, os pontas né, o King, achei um ponta bem legal, um ponta clássico, padrão de ataques, a carta do Diata, um ponta clássico, para um contra um, que eu estou pensando até, em colocar ele na minha conta do zero, bem interessante, esse tacante aqui é o Mateta, Premier League, velo boa, chute finalização boa também, 5 pontos de perna ruim, com altura interessante, mais uma carta bem legal, o Valencia aqui, uma carta boa, porém né, liga zoada, então, já é mais complicado de encaixar, de resto, a carta do Ferro e do Strutman, cartas bem comunzinha, do Dust e o Slimane, também são cartas de tacantes né, bem comunzinhos né velho, que é tacante mais grossão, que particularmente, eu não curto, então, vou deixar até passar, e eu quero fazer assim né galera, porque o vídeo fica mais dinâmico, tá bom, não fica muito tempo falando, 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 falando. cantonar né, absurdo, porém né, só pega com dinheirinhos, aí bem que podia lançar um Icon Prime, em algum evento, que deve pegar de graça né mano, em evento mesmo, sem ser igual do Gullet, sem ser igual que vem um Kaká e tal, mas eu estou feliz, Iezinha, 3 Icon Prime, tá bom já. Galera, dos 8 e 5 aqui, esse Will Lock, tá uma carta bem equilibradinha, porém não vale a pena upar ele, até porque tem uma carta do Samson lá, que veremos daqui a pouco, que vale bem mais a pena. De PD, esse Mena aqui, tá uma carta interessante, achei bem legal. O Jetson também, tá uma carta legal, porém a liga zoada né mano, infelizmente. Esse Mei-T aqui também tá um volante legal né, da série A, achei ele interessante. O Idris é mais uma carta que prova que montar um time ali, do entrosamento Europa Ocidental, dá pra ser um time top. Eu curti bastante essa carta do Minamino aqui, bem rápido, com boa agilidade, e o da Costa, que é um MD, que ele sabe tanto atacar, quanto marcar, eu curto muito MDs assim. A carta do Lalá aqui, e a carta que tem aqui também, do Mustaf, não é do, acho que é o Manolas, não, Sócrates, Sócrates, Sócrates e do Lalá né, são cartas boas, porém estão na liga grega mano, não dá né galera. Eu achei bem legal o Colacinat aqui né, porém galera, se tem lateral esquerdo Davis na Bundesliga, o Colacinat fica mais complicado de encaixar, mas que a carta é boa, se por acaso, se você quiser variar um pouco, cai muito bem, até porque, ah é Bundesliga só Davis, não sei o que, qual o Colacinat aí pô, varia um pouquinho. Com double A muito bom, como sempre, muito forte e tal, bem equilibrado, porém mano, esse 3 pontos de perna ruim aqui, complicou um pouco a carta, mas dá pra usar mano, eu usaria. E agora aqui, rapidão, sobre os atacantes do evento né, William José, carta é aquele atacante mais poste, tá ligado, que não é ágil, tem um bom chute, sabe cabecear e tal, e não é rápido né, eu gosto de atacante mais rápido, então, tanto William José, quanto a carta do Millie, que é aqui, que é bem parecido, quanto a carta do Aller, que tá melhor, tá, o Aller é melhor, mas ainda assim, é assim, liga zoado e tal, mas a carta é boa, e o Manzu Kit, que é muito bom né, mas os 4, como eu mostrei aqui, tem uma coisa em comum né, são um chute muito bom, a maioria com altura boa, que sabe cabecear, porém, não é tão ágil, e não é tão rápido assim, mas dá pra usar, principalmente, a carta do Aller e o Manzu Kit, que são muito bons, e continuando aqui, em quem não dá pegar de graça, o Gomes, tá um MI muito bom, muito bom mesmo, porém né, não é free né galera, e eu não gastaria a Joesic não, pra pegar ele, mas se a carta é boa, é, assim como é o Sharaik, pra mim, eu acho que é o destaque do evento né, bem rápido, muito ágil, 4 pontos de perna ruim, chute bom, atributo especial bem legal, então é o Sharaik, pra mim, é o destaque do evento, que dira mano, muito lento hein galera, se ele tivesse ali, pô mano, precisaria de mais velocidade galera, um pouquinho mais de Velo, uns 10 pontos a mais, aceleração, uns 10 a mais em piques, ficaria muito bom, mas né, dá pra usar, o Ozil, pô velho, quando a AI finalmente lança uma carta legal do Ozil, ele vai lá e vai pra uma liga zoada né mano, então é complicado, outro que pode ser um destaque aqui do evento, esse Samson né mano, mais um MC muito bom, que a AI lança, over 97, com aceleração, finalização, bem legal mano, curti, esse Ryan aqui tem que testar em game depois né, pra ver se realmente é bom ou não, o Mustaf, então a carta é legal até viu, vai ser um Zair, vai ficar barato, e tem stats legais, então dá pra usar, e quem eu não comentei aqui galera, é porque eu achei cartas pra usar em esse BC, ou que não vale a pena usar, ou que tem carta melhor, que era lá já na liga, então, eu acho que não valia nem a pena comentar, tipo o Gonzalez aqui, pra que eu perder tempo comentando sobre o Gonzalez, sobre o Saliba aqui, entendeu, então comenta aí, peraí vídeo assim, com eu olhando carta a carta e tal, que fica mais desgastante, que eu prefiro que eu vá direto ao ponto, comente sobre as melhores cartas do evento, que eu curti mais, e dê uma passadinha aqui ó, tipo esse além aqui, cara é bem regular né mano, mais carta precisa como XP, ou um time bem inicial, então não sei se nem se compensa, tá comentando sobre as cartas aqui, ou né, se eu fosse comentar, eu falaria assim ó, XP, SBC, Klesa, SBC, o que que vocês acham, comento assim, ou falo só com destaque, quero realmente saber a opinião de vocês, e também se por acaso esqueci alguém né, que você viu que eu esqueci realmente, não que eu não achei destaque, deixa o like aí, se inscreva no canal também, ativa o sininho, então deixa o comentário aí, mais importante, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se por acaso ia lançar mais cartas do evento, pode ser a Icons da pegada de graça né, que eu acho que eu duvido no momento que aconteça isso, mas né, lançando alguma coisa nova na loja, eu vou aqui e comento com vocês, inclusive né, falta aqui o da loja né, e é como eu comentei com você aí mano, tanto esse Maelle aqui, é carta boa, mas assim, tem vários iguais a eles, na própria Liga Italiana, o esse Majac então, na Premier League tem 500 da queda igual a ele né, então é mais complicado, é mais carta inicial, então comenta aí, qual modelo você prefere, qualquer coisa eu volto pro anterior e tamo junto, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, e é isso galera, sou o Luiz do Boss aqui, veja o vídeo que eu tô passando aqui, amanhã vai ter podcast do Boss, e é isso, falou, valeu, fui, tamo junto.